E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje, novamente no Super Smash Flash 2 E aqui galera, eu vou tá aqui fazendo a batalha do Mario vs Sonic Porque na última batalha lá, foi o Goku vs Naruto Então nessa vai ser o Mario vs Sonic Então já comenta aí que personagem você quer pra próxima batalha aqui E já avisando, no final desse vídeo vai ter divulgação dos canais Então já deixa o like aí E comenta se o seu canal aparece na divulgação Se você quiser ser divulgado é só comentar aí embaixo Então, se você é novo já se inscreve Então, é isso Bora pro vídeo Senhoras e senhores, mais uma edição de... Tuelo de Titãs, Mario vs Sonic e vai... Ho ho ho! It's a be, Mario! Sem aquele mesmo que terrou atrás do armário Eu sou o grande herói que salva a princesa Peach E você toma uma surra até pro Luigi Alguém me explica sua história de novo Um ouriço azul que derrota um homem ovo Se não entendeu pra você, eu explico Se você é meu rival, meu rival é ridículo Ei, Sonic chegou no microfone Rimando contra um verdadeiro provolone Eu sei sucesso, normal, compreendo Mas o encanador, na moral, não entendo Seu irmão não é inútil se parar pra perceber Que quem deixa a princesa ser rapida é você Por falar na princesa, vou fazer uma visitinha Do jeito que eu sou, posso dar uma rapidinha? Vai dar uma rapidinha, tudo bem, legal Mas não sei se te contaram, Sonic, se não tem pau Entreter as pessoas é o meu compromisso E você que hoje em dia só lança jogo lixo Que o Mario é bom, não se nega, nega Sua rima é tão ruim que me cega, cega O rei dos games, termina sua levada Derrotar o Sonic e conquistar desbloqueada Estrela, forzinha, cogumelo, viciado Você não é herói, você é um drogato Eu sou a coisa mais rápida que existe Gordo, cê é parente do robô tinique Ouvindo essas cimas suas, eu fico louco Desce pelo cano e cai direto no esgoto Pra te ver se eu não preciso, fica amarelo Desculpa Mario, mas a vitória tá em outro castelo Quem venceu, ai Sonic chegou, cê voltou, deve tá muito louco Mais uma vez no duelo, você vai passar supor Vou no moço, essa banha afeta o sistema nervoso E nessa revanche de novo, vou milhar de gordos croto Do gueto, o encanamento italiano sem talento Sou supersônico no rap, você só canta excremento Já tô vendo cê perdendo e eu saindo ilenso Rei dos games, cê não passa de um drogadinho obeso Pois bem, cê rima bem, admito estou vendo Mas não tem outro argumento além de falar Onde titã, faz o verso Sonic e voz Sonic chegou, cê voltou, deve tá muito louco Mais uma vez no duelo, você vai passar supor Vou no moço, essa banha afeta o sistema nervoso E nessa revanche de novo, vou milhar de gordos croto Do gueto, o encanamento italiano sem talento Sou supersônico no rap, você só canta excremento Já tô vendo cê perdendo e eu saindo ilenso Rei dos games, cê não passa de um drogadinho obeso Pois bem, cê rima bem, admito estou vendo Mas não tem outro argumento além de falar do meu peso Engraçado, no passado era meu adversário Mas hoje só jogo lixo, não passa de um fracassado Eu sou muito melhor que você, acredite Tu tem que ensinar a fazer jogo bom, se me permite Humilhar o orito na batalha, é muito easy Não faço que eu deixo a tarefa pro vídeo Sosteja os animais da floresta, que coisa linda Pode ir da M11, mas se afoga na tarzicha Notável seu fracasso tem que ser domesticado E isso é um trabalho para durar Irmãos Mario, o bloco que atrapalha a vitória A gente se queda, e os partidos no caminho, mano A gente conserta, é engraçado o bicho leixo Querer começar uma guerra Encarnadores, tamo acostumados a lidar com merda Tá mal acompanhado, trouxe um clone retardado Sinto muito bigodudos, tenho gêmeo ao meu lado Faço cálculos matemáticos, resolvo equações Por fim, defino que vocês são uma dupla de lixões O retorno e o hediondo, os dois com designer tosco Não se comparam com o talento do morito sônico Rápido, pensão na rima, rebaixa essa dupla de uma só vez E no final vou deixar vocês chorando como neném Mas lá no meu preto é o macho azulado Isso é menino ou menina, Luigi Mario, não sei, essa batalha é uma perda de tempo Nós já ganhamos Eu concordo, Luigi, então bora descer ao cano Sem cano vai ter dano, humilho os dois de uma vez Vocês são os merdas, tipo o seu filme de 93 Um gordo e um secundário são a moda de hoje em dia E a princesa Pete, Mario, não passa de uma putinha Seus testes me escutem, cheguei na track com chute Guerem um mito, namorando, toma crash e vem de fute Italiano, criticando, não tem pra onde correr Nem com sopa de cogumelo, cê iria me vencer Um animal falante que salva a floresta Puta história, cê até parece comigo Mas tirando a parte foda Bate e rebate, esse rap é meu ultimato Cês são tão bosta que eu venço sem usar o acu-acu Quem venceu, quem serão os próximos? Você decide nos comentários E o elo de titãs Mario vs Sonic Crash